Abertura Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que a Academia Brasileira de Ciências Contábeis, da Bracicom, apresenta a sexta edição do Quintas do Saber. Com o tema, a redução da litigiosidade entre fisco e contribuinte e a lei sobre transações. A Academia Brasileira de Ciências Contábeis, da Bracicom, é uma instituição nacional sem fins lucrativos ou econômicos, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, que tem por objetivo promover, divulgar e valorizar atividades que contribuam para o desenvolvimento e estímulo ao conhecimento filosófico, científico e tecnológico da contabilidade. A Academia é constituída por 80 acadêmicos representando todo o Brasil e reúne uma elite cultural cuja maioria é composta por doutores, escritores com currículos de autoexpressão, autores de obras famosas e premiadas internacionalmente. São também detentores da medalha de ouro João Lira, a mais alta insígnia profissional otorgada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, contadora Lucene Aleixeta. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, contador Carlos Roberto Ribeiro Sampaio. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul, contador Rubelei Bougarelli. Vice-Presidente de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, contador Haroldo Santos Filipe. Neste momento, representando o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, contador Carlos Barcelos da Amacena. Conselheiro Joaquim Carlos Manteiro de Carvalho, neste momento, representando o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, Contador Cláudio Avelino Macnais Filipe. Neste momento, passo a palavra à contadora Maria Clara Cavalcante Bougarim, presidente da Abracicom, para fazer a abertura desse evento. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande, um privilégio receber a todos, receber a todos presentes. Quero agradecer mais uma vez ao presidente do Conselho Federal de Contabilidade, todo o apoio na estrutura do nosso projeto Quintas de Saber. Como foi dito, nós estamos em uma sexta edição e sempre com convidados da maior expressão do nosso país. De pronto, nós já agradecemos a presença de todos os citados e, em especial, aos nossos convidados. E vemos há pouco o privilégio de receber no nosso sexto andar, tanto a doutora Fátima como o doutor Luiz Inácio, e dizendo que um dos maiores ganhos dessa iniciativa é exatamente essa aproximação. de poder receber autoridades da maior relevância na casa do contabilista. Na nossa casa, onde nós estreitamos laços, onde nós também temos a oportunidade de nos apresentarmos, como estávamos dizendo, e o doutor Luiz achou muito engraçado e eu quero repetir para todos, que esse é um evento, é um evento VIP, é um evento para poucos idosos. É um evento para a elite da classe contábil brasileira. Aqui nós temos representantes do nosso sistema, de todos os estados da federação. E, por falar em federação, temos também hoje representantes da FENACOM, que é uma das maiores entidades da nossa classe também. Quero agradecer a todos e dizer que precisamos dessas presenças, precisamos apresentar a classe para os nossos convidados, dizendo o privilégio, e me perdoe, presidente Martoni, já falar um pouco da classe contábil brasileira. Ontem, nós tivemos aqui, nesta casa, no auditório, um evento para coordenadores de cursos de ciências contábeis, quando nós apresentávamos os nossos números. Hoje nós já somos mais de 500 mil profissionais de contabilidade neste país. Temos uma representação muito forte em todos os estados da federação. E ficamos também muito felizes que, além de entidades classistas, entidades como o Conselho Federal, como a FENACOM, hoje a nossa Academia Brasileira de Ciências Contábeis também se faz presente com iniciativas importantes como essa. E sempre enfatizando que o maior ativo da nossa Academia são os nossos acadêmicos. E o nosso acadêmico, o doutor Nelson Machado, que é o grande padrinho da contabilidade, nós tivemos oportunidade, à época, e só recordando que o doutor Nelson, ele adentrou na nossa Academia, foi o presidente Lula que fez essa posse solene naquela oportunidade. E ali, nós já falávamos que o Nelson é um padrinho. E esse padrinho, ele tem se empenhado muito, junto com outros acadêmicos, para que esses eventos, eles cada vez mais sejam fortes, pujantes, e que nós tenhamos condições de trazer temas da maior relevância para a discussão da nossa classe. Então, doutor Luiz Inácio, doutora Fátima Cartacho, é um privilégio recebê-los. Tenho aqui um breve currículo que vou passar as mãos do nosso coordenador. Nós vamos ter o doutor Nelson, que vai coordenar esse momento. E este momento, ele é de informalidade e de informações importantes. Muito obrigada a todos. Bem, eu vou ler primeiro o currículo do doutor Luiz Inácio, porque aí ele vai falar primeiro. Aí depois eu ler a doutora Fátima, que ela vai falar depois. Porque se não, eu vou ficar aqui só lendo o currículo, vocês vão ficar cansados aqui. Então, eu vou primeiro... E como as páginas não estão numeradas, pode ser que eu misture um currículo com o outro aqui. Mas tudo bem, né? Vamos lá. É... É, espera... É, vamos lá. Também separa... Ela está numerada, estou brincando. Bom, Luiz Inácio, doutor Luiz Inácio, né? É graduado em Ciências Juíricas Sociais pela Faculdade de Direito da Federal do Rio Grande do Sul. Não precisa dizer que ele é gaúcho, né? Especializou-se em Direito Tributário pela Federal de Santa Catarina. Um gaúcho que vai para Santa Catarina. Coisa novidade, hein? Interessante. Está vendo? É um sujeito com grande capacidade, né? Consegue, né? E depois vem para Brasília. Está perto, está perto. Muito bem, muito bem. Lecionou Direito Tributário na Universidade do Vale Itajaí, na Universidade Geral do Estado, na Fundação Educacional de Brusque. Olha aí. Em 93, entrou na carreira de Procurador da Fazenda Nacional, ano em que a AGU foi criada, sendo nomeado Procurador-Geral da Fazenda Nacional, em 2006. Em 2001, foi nomeado Secretário-Geral de Contencioso, do gabinete do Partido Cultural da União. Condenou a Comissão Deliberativa, responsável pela gestão do sistema integrado de controle das ações judiciais, fiscal. e em 2008, foi responsável pela instalação da Procuradoria Regional Federal, da 4ª Região, vinculada à Procuradoria Geral Federal. Em 2003 e 2004, exerceu o cargo de consultor jurídico e secretário-executivo de História do Planejamento, Orçamento e Gestão. Adjunto, adjunto. Mas é que secretário-executivo, adjunto, comigo, é secretário-executivo, Luiz. Atualmente, é o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, nomeado em outubro de 2009, e reconduzido ao cargo, agora, em 1º de janeiro de 2010, pela presidenta da República Dilma Rousseff. É claro que isso aqui, o secretário, fez um resumo, um currículo resumido, porque o que ele tinha mandado antes não tinha palestra, ele ia ficar lendo aqui o negócio inteiro. Bom, o doutor Luiz vai falar um pouco sobre a questão da redução da litigiosidade e a lei sobre transações. Essa é uma questão relevante, porque todos nós acompanhamos, nós, contadores, que vivemos disso, acompanhamos a tremenda confusão, o litígio constante, diário, entre o Estado e o cidadão, e, mais particularmente, o fisco e o contribuinte. E isso, obviamente, vocês vão ver pela palestra do Luiz, depois da doutora Fátima, se deve a uma série de razões. Essa coisa começou quando o João VI veio para cá e já começou a fazer imposto, já começou a dar errado. Então, bem daquela época, já começou a dar errado. Depois teve uma derrama, enfocaram os caras lá em Minas Gerais, só por conta do negócio do quinto, coisa simples. Tirar para cá, melhorou muito. Então, a litigiosidade existe hoje, mas não nasceu agora. Vem de longe. Mas hoje nós estamos numa situação onde é o grau de complexidade da legislação, o conjunto de obrigações excessivas, obrigações acessórias, a demora da prestação jurisdicional, isso vai acumulando situações e vai acumulando valores, bilhões e bilhões e bilhões nos processos de auto-defração, no contencioso, administrativo, no judiciário e assim por diante. Quando chega uma solução, a solução é, para que lado caminha aquele litígio fiscal, isso impacta em bilhões e bilhões que é preciso criar uma outra situação, uma lei, um reflito, alguma coisa para poder satisfazer aquela obrigação. Então, nós precisamos achar caminhos para sair disso. O doutor Luiz Inácio tem a solução. Vou passar para ele a palavra. A satisfação está aqui hoje. Agradecer a Maria Clara, nosso presidente José Matônia, e, em particular, o Nelson que tem, dentro de vocês, uma caminhada. Foi ele que me entrevistou para ser consultor do início. ele que me convidou, me convidou, né, se eu estava em Porto Alegre, ele que me convidou, me chamando para entrevistar, para entrevistar, para entrevistar. Tive prazer de ser secretário executivo dele, quando ele era secretário executivo, do Ministério do Planejamento, sendo que o Ministério do Planejamento foi. De fato, ele era ministro porque o cargo estava vazio, o Guido tinha ido do BNES, e ele, de fato, exerceu porção de ministro e eu auxiliava ele lá. Por isso que eu fui pegar de uma executiva. E a única que o período que nós não tínhamos trabalhando junto foi o Ministério da Providência quando me dava o Ministério do Planejamento. E eu continuo com o Ministério do Planejamento. não precisava fazer. Eu comprei para o Zé da Fazenda e ele assumindo o cargo de secretário executivo do Ministério do Planejamento. Foi também um momento muito profícuo, até porque ele, a Padrion, já que nós estamos falando que a Padrion ideia, que, na verdade, eu também apresentava a ideia do macro-processo tributário. O nome é dele, ele que deu, como falei, ele escreveu o nome. Mas a ideia de um processo integrado da administração tributária. Eu achava um absurdo que alguém se relacionar à administração tributária tivesse que subordinar as caixinhas do governo. O grande problema que nós vemos hoje se chama litigiosidade e é importante que vocês é só mostrar um dado para passar para o governo. Vamos lá. Isso aqui, antes, isso aqui seria uma cidade anterior para que você tenha. Esse seria o princípio que deveria nortear qualquer, não só administração pública, administração tributária, administração pública em geral. Então, transparência, serenidade, desburocarização dos processos, eficiência e construção da sinergia positiva da relação contribuinte, no caso de administração tributária e administração tributária. Eu, evidentemente, digo, dia a dia que o Estado sabe que não é bem assim que funciona as coisas. E essa relação, ela se expressou, principalmente a partir de 1988, o que nós chamamos de uma explosão de litigiosidade. O judiciário hoje, ele é um espaço do Estado que está sofrendo o que eu chamo de obesidade mórbida. Ele tramita o outro judiciário em torno de 90 milhões de processos. Vocês imaginam 90 milhões de processos para uma população de 200 milhões de pessoas, nós temos praticamente uma cada pessoa no Brasil com processos judicial, incluindo as crianças. Então, isso dá uma ideia do que nós estamos falando de volume. E essa realidade se expressa no âmbito da administração tributária num passivo tributário gigantesco. nós temos o orçamento projetado para 2015 de 2,48 trilhões de reais. A dívida ativa federal é 1,7, 1,12, 1,13. Ou seja, 50% do orçamento federal do ano que vem é equivalente a sedia ativa hoje cobrança. São mais de 3 milhões de processos. Essa realidade de volume se traduz nessa realidade de incapacidade de construção de regras que sejam estabilizadoras. Eu tenho, existe hoje no Brasil um debate muito rico, um dia muito intenso sobre segurança jurídica. Afinal, que regras eu cumpro? Como eu cumpro? Como é que eu me satisfaz no cumprindo essas regras? Isso se deve não necessariamente aí eu acho um ponto que tem que ter clareza na perspectiva que é desejável, eu acredito que não é realizável, de uma legislação mais simplificada. É evidente que todos e é importante que a produção legislativa seja a mais clara, objetiva, bem escrita possível. Mas o fato é que essa realidade legislativa ela é difícil a consecução que consiga essa simplificação porque a lei é um produto de uma disputa política. A lei não é uma resultante cartesiana como se esperava, talvez fosse na época do decreto-lei, porque bastava juntar uma elite de cabeças pensantes e qualificadas por fazer uma lei mandar fazer o decreto-lei mandar para o Congresso Nacional esperar que o Congresso Nacional não votasse nos seis meses e foi tornada em lei. A omissão congressual tornou em lei. Mas na medida que o Congresso Nacional é um agente de decisão, a lei precisa e exige a manifestação do Congresso, o Congresso Nacional coloca, apresenta a sua parte na posição legislativa. E isso está em lei que não pode chamar de imperfeitas porque, como diz o ex-presidente Paulo Camarciel, lei boa não é aprovada, porque é o resultante dessas bases políticas. Portanto, a lei, como resultante, ela mantém, persevera a tensão, a dublidade, a ambiguidade própria do debate que se travou na sua aprovação. A lei é resultante disso. Então, é natural que a lei venha a ser produzida e a resultante dela, a resultante dela, mantenha também impasses que estavam presentes na sua aprovação. Porque a aprovação da lei é o consenso majoritário possível do mando da aprovação. Então, essa realidade de produção legislativa se traduz numa enorme, enorme responsabilidade para aqueles que aplicam a lei. E isso significa que a responsabilidade é de todos nós. Os judiciários, os advogados, os contadores, das pessoas em geral. Porque lei é algo que tem que ser aplicado por todos. Então, eu não posso dizer não, eu não cumpro a lei porque eu não entendi a lei. Ela vale, independente de entender ou não entender a lei. Então, é só ver, e vocês lidam com isso, o simples nacional. As regras de não-cumulatividade no confins é um processo catatônico, às vezes, de entender inclusive as remissões. É fazer uma lei que ninguém entende, é fazer um monte de remissão nela. A base de cálculos que ainda aquela referida para o primeiro ativo segundo, incluída as situações previdas no ativo sexto, mas mantido e respeitados os expostos no cinco e oitavo, é essa. Não aprendem nada, não. E a lei dos cintos tem muito disso. Vocês leem algumas cintas, não é? Mas, terceiras águas, o que é? Qual a terceira? Agora, tem uma simplificação inelto da presidente e do ministro Afirso Domingos que trabalhou fortemente nisso. Mas, é uma coisa, uma empresa terceira e a água pode, exceto, denar as empresas situações, então não é só faturamento, a exclusão, mas tudo por remissão. é um inferno. Então, isso é um problema de litigiosidade. Por quê? Porque, tanto tem direito de interpretar e dever legal de interpretar a lei ou o autor, que é um agente do Estado, que tem essa atribuição, como contribuinte. Contribuinte não é obrigado a aceitar. E aqui nós temos o segundo problema, que se chama a incapacidade de diálogo com a administração pública para a formação de jurisprudência administrativa. A jurisprudência administrativa hoje é nuclear, é nuclear para a estabilização e segurança das relações de direitos. É indispensável que os agentes públicos, seguidores públicos com responsabilidade, sejam capazes de ter uma só orientação. Eu não estou pensando em um absoluto, porque isso requer uma... senão eu vou dar o Nelson Rodrigues, que toda humanidade é burra, e é verdade. Mas o fato que eu tenho que ter capaz de produzir um sistema que seja, como diz a nossa... Não se antecipar para essa tela, estou capaz, eu já ouvi, então vou aproveitar aqui, de criar uma virtuose de pacificação. Ou seja, o processo judicial é fundamentalmente o processo de pacificação. é incapacidade do próprio Estado, é incapacidade das partes de construírem essa pacificação e leva o judiciário. O judiciário é a última alternativa. Hoje, eu já tratava com a primeira, pela própria administração, naquela história do... Não é Nelson? Não, o Nelson se lembra muito bem disso, aquela história do contribuinte que traz uma questão para a administração pública e o agente diz, não, realmente, o senhor tem razão, mas vai, por isso, pegar uma liminaria porque eu não posso fazer nada. Você está reconhecendo que ele não pode e não quer ou não sente habilitado a tomar a decisão. Como a administração, e aqui tem uma peculiaridade da administração tributária que decorre da lógica cartesiana e positiva que está presente na formação do Código Internacional, que é a incapacidade interpretativa ou pelo menos a modificação interpretativa que se busca ter na aplicação norma. A aplicação norma como ela é. Ponto. Não é mais... Não. Não pode. Vou dar um exemplo aqui para mim é de uma clareza, que vai ser, patológica. Espero não ter ido para o escola, porque eu estou usando a tecnologia fora da minha área. Olha essa disposição. É. Em 1990, o governo Fernando Collor de Mello iniciou um processo de desestatização. Extinviou várias empresas, vendeu outras, unificou outras, e muitas delas foram extintas e incorporadas à União. Exemplo. Rede Terrogária Federal S.A. O processo foi, deu-se uma massa falida, com o empreendedor, com aquelas intervenções de massa falida, que não acaba nunca, é pior que banco, sem banco, 20 anos, banco está lucro e está dando dor. Eu tenho casos de falência, viu Nelson, em que a massa falida dá lucro. Não é engraçado isso, mas é verdade, ela dá lucro. É ótimo. Está lá o interventor dentro de ele, isso vai dizer. Mas, de suma, vamos lá. Então, a rede ferroviária tocou uma massa falida com intervenção federal. Não é muito, se conclui, finalmente, e as obrigações dos créditos em torno de uma agenda. Na sequência, um tal de, vamos dizer, Nelson Machado, que lhe me depois, mas isso não, os ministros da época, resolveram retirar da Autarquia Federal e do INSS a competência para cobrança dos créditos destinados ao fundo de presidência. E transferiram isso para a União. Se criou a Secretaria de Receita Federal e depois se criou a Secretaria de Receita Federal do Brasil. e aí aconteceu uma coisa curiosa. Quando as pessoas jurídicas eram diferentes, até conseguiam entender um pouco a lógica do funcionamento. Então, o INSS quadrado é o mesmo, faz todo sentido. Pessoa jurídica, pessoa jurídica. Está certo que o orçamento é uma coisa só, mas, juridicamente, eu também entendo. Mas, quando veio os passivos tributários previdenciários da Secretaria Federal para a União, e a União se tornou ré devedora desses passivos. E, quando veio a cobrança do crédito tributário do INSS, da Autarquia do funcionário jurídico, para a União, e a União se tornou credora desses mesmos créditos, é uma coisa inconcebível que a União tem a cobrança de si mesmo. Mas, olha o que aconteceu. E aí, se quer aquelas bengalas sofisticadas, não é? Não, não é a União contra a União, é a Fazenda Nacional contra o Ministério do Trabalho. É a Fazenda Nacional contra o Ministério do Transporte. E a justificativa era uma. E aqui que entra a questão do positivismo jurídico na interpretação. não existe no crédito tributário uma regra que preveja que a extinção do crédito tributário se dá pela confusão. Para que isso não é essa? É a confusão que quando o credor ou o devor se torna uma pessoa. Não faz sentido. Extingue o crédito. Porque não há concebido. Não sei que a pessoa tenha uma esquizofrenia crônica. Não é possível. a pessoa mas você está ficando uma casa de louco para isso. Mas não é possível que a pessoa execute a si mesmo. Se extingue. Está lá no Código Civil. Só no Código Tributário Nacional não prevê o Instituto. Aí o auditor e aí o procurador da Fazenda não consegue extinguir. ele não consegue achar a base legal para extinguir. Aí eu mandei o processo. Ele trocava para a perplexidade meio catatônica. O que eu faço com isso? Faz aqueles movimentos processuais. Manda um gabinete X para o Y. É o processo que a chão dizia o chefe meu. Au, 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 au. Ele vai mandando até esse dia alguém é capo na ação. Mas é lógico da administração. A administração fica presa a essa a esses conceitos. Nesse caso nós resolvemos como? A cabe sim. A conclusão se aplica. Agora, vocês vão encontrar que não se puder essa traje de puder essa, se o STJ vão achar teutrinador não. Regra de justiça de crédito e números cláusulos. Não há hipótese exceto aquela de ser expressamente prevista. É um absurdo. Muita coisa similar aconteceu com a tutela antecipada. a prestexidade dos auditores. Por quê? Porque o Código de Deputado teve a suspensibilidade lá no... não sei o que, mas devia a medida liminar e mandar a segurança. Aí o Código de Processo viu, criou, a tutela antecipada. a tutela antecipada para suspensar o cobramento de crédito e putarem ações declaratórias ou ações ordinárias de necessidade de crédito. O que o Código de Processo? não está sustentável, não está lá na lei, não pode perder. Ameaça de prisão, busca pelo céu, é um inferno. Aí a lei complementar, vem com ele para pacificar. Mas a própria necessidade da lei, ela se torna um absurdo porque há uma renúncia expressa ao exercício da interpretação jurídica da aplicação da norma. Norma é norma interpretada. Norma que não é interpretada é norma que existe, que está lá, bonita, escrita, mas não diz muita coisa, porque ela não consegue se aplicar. A norma não se auto-aplica. Eu não tenho uma cabecinha que sai da norma e diz assim, não, eu vou aplicar aqui. Ela exige a internação humana. E esse é o ponto central que eu discuto quando eu falo de transação tributária ou outros modos da lei. Que é a capacidade que a administração pública tem de impasse de situações ruim de tijolos ou menos, exatamente, quadrados poder construir soluções para o problema. E não aconteceu como o Guilherme, uma vez, um empresário contou para mim para o Guilherme, da história do empresário que foi que investiu no Brasil, ele veio, conhece a história, né, Nelson? Ele veio, ele foi ao Canadá e saiu com um problema e saiu com uma solução. Ele veio para o Brasil com um problema e saiu com dois problemas. A gente tem uma capacidade de criar problema, de impasse, que é impressionante. É impressionante. Então, essa rigidez normativa, que é muito categórica na administração tributária, transforma o verdadeiro impasse. E você se torna a máquina de produzir um processo que não soluciona. Você não se torna um espaço, um processo de arrecadação. Você se torna um processo de produzir processo. E não gera o que... Doutora Fátia, não sei se é uma ponte aqui, não gera uma sistemática de um mundo assim, de uma jurisprudência virtuosa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu propus. E impressionante como a administração tributária resiste em algumas coisas que são simplíssimas. E tem um efeito avassalador. E o nosso acidente, esse debate, vai se lembrar. Participar. É consulta. A consulta é um instrumento fantástico, fantástico de classificação. Ela funciona? Não funciona. Porque a administração tributária, em geral, não gosta da consulta. Por que que não gosta da consulta? Porque ela rompe com a fragmentação da opressão e, portanto, da independência dos agentes fiscais na aplicação. Da norma tributária. Cadê que você integra a norma? Cadê que você tem autoridade? A organização política de São Paulo Brasileira é que ela está ainda a se compreender como serviço. E não como autoridade. Nós estamos mais compreendendo essa autoridade. Desse 1,27 trilhão, o bar não está ali, mais 60% multa. Nós estamos falando aqui de dar valor à penalidade e não valor ao tributo. Não valor ao tributo. E a necessidade de preservação da autoridade é o nome essencial de quem tem que descobrir. com todo o que tem que ter porredo na mão. Ninguém abriu mais porredos na mão. Por quê? Porque é o que dá oportunidade. Só que a necessidade de construção de um Estado que seja serviço, prestador de serviço, é um elemento essencial. E isso é uma fonte de licuosidade. Por quê? Porque quem recebe, interage, não ouve. Tem dificuldade de ouvir. E gerar suas palavras públicas. Então, por exemplo, uma proposta que eu fiz para a Administração Público, que eu fiz à época, que não vim agora, mas eu espero o dia que vim. Consultas. O grande problema da Administração Público é que ele não tem tempo. A Administração Público tem 5 anos para responder. Isso não existe. 5 anos para responder. 5 anos para responder. Eu me lembro que o Ministro de Honar Mendes já esteve aqui e que ele falava. Ele, quando era advogado de lado da União, ele recebia uns pareceres de duzentas páginas, cuja consulta tinha se originado seis anos antes. Ele disse, nossa, se escuta. Primeiro ele chamava esses pareceres de oceânicos, porque ele se afogava na terceira página. E segundo, porque a consulta não existe mais. Depois de seis anos não existe mais o problema. Ou a pessoa morreu, ou ela resolveu sozinha, tá certo? Ou sei lá o que que ela fez, mas suma. O problema não existe. Responder é um problema. Depois de seis anos, responder é um problema. Então, uma sugestão que eu fiz na ação consulta. Consulta tem que ter prática para responder. Qual o prazo máximo que a administração tributária tem para responder? Três ações em um ano. Consulta respondida com mais de um ano tem feito x número. Um ano retroagem. O que é totalmente razoável. É estabilizador. Porque, evidentemente, quem tá, faz a consulta, tem a proteção da consulta enquanto não respondido. Então, portanto, ele pode praticar os atos de acordo com a consulta de um fato. Se a administração tributária demora mais de um ano para responder, e olha, eu sou advogado. Eu administro vinte milhões de processo com oito mil advogados. Nós temos prazo de dez dias, trinta dias para responder. E respondemos não perdendo os prazos. A receita tem quantos consultores, oito, nove mil advogados, mais vinte mil anemistas. Quer dizer, não conseguir responder em um ano uma consulta, mesmo para dizer não, não pode, é um ano surto. Agora, se não responder, estabiliza. Não vamos criar pelo passado. Nós somos, no Brasil, nós somos muito bons de criar esqueletos. Uma coisa tá resolvida e, de repente, não, não pode, tudo errado. E tem que retroagir. Não basta. Não basta só dizer que é errado, tem que voltar pra trás, né. Vinte anos, às vezes. Vamos ler tudo de novo. Reconstruir tudo. Essa cultura, que é uma cultura que não pensa no problema, não pensa no processo, só. É que ela tem que ser um pedido. E o processo, ele acaba sendo um agente de fortalecimento na loja que nós temos de autoridade. Então, uma coisa que o Nelson conduziu, conduziu muito bem, é, por exemplo, a unificação da fala da PGF dentro da receita. De que forma? A unificação do atendimento. Contribuir não pode ser atendido separadamente pela PGFN e a receita. Porque ele vai receber, eu digo pra vocês, com orientação diferente. Ele vai receber orientação diferente. E ele não vai saber o que fazer. Ou ele vai fazer uma coisa, e a PGFN diz assim, não, mas eu não sou PGFN, eu sou editor. Nem confio em advogado. Os caras são atrapados. E não gostam dele. Não gostam. Vale o que eu digo. Porque é muito bom. Então, assim, essa lógica... Então, aquilo aqui é daquela hora, de definir um projeto de comunicação de office, para a gente faz um projeto de comunicação de pessoas que estão da hora que as pessoas têm um assunto ali e, por exemplo, o governo do Annie. Então, a gente faz um projeto de comunicação de produtos, que tem uma bestengada, que, por exemplo, a gente faz uma penalização. Não pode fazer uma penalização. Ele vai bater isso, mas, nós vemos aqui... Porque o governo do包 dispensou do povo, não tem problema que a gente faz porque o governo de autarquia federal, execução fiscal constituição patronal, essas coisas, é uma beleza porque quem deve em tese não tem uma coisa mais segura para cobrar, porque tem precatório se o FUNAI der de uma dinheiro tributária qual é a FUNAI qual é o resultado da execução, não precisa nem contestar forma precatória, não é problema não não paga, mas o que é que a gente faz? é um dono inteligente disponibilidade patrimonial é isso que acontece esse é um erro do sistema porque o sistema ele trabalha com uma lógica fundamentalmente recadatória, nós carecemos de construir um modelo de justiça social justiça fiscal no processo de compliance interna esse é o grande desafio, e como eu falo no meu processo de transação é a construção de soluções para esse compliance eu vou só passar tem várias, a lei deixa eu passar isso aqui não está descendo aqui, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando de utilidade Rio de Janeiro e São Paulo tem 50% da movimentação processual do país ou seja, os 90 milhões de processos 45 milhões estão no Rio de São Paulo que vão estar no Rio de Janeiro e São Paulo os dois os 45 milhões de processos que estão no Rio de Janeiro e São Paulo 22 milhões pelo menos são execuções fiscais e execuções fiscais no caso de São Paulo chega a ser quase 60% do volume de transação 20 milhões de processos 60% é uma insanidade não faz sentido isso e assim como não existe regra para extinguir eu tenho uma vez no Stories de Alguém ou do Cuidadoso me chamo-se do Arthur GFN em início eu falo faz por favor eu tenho um processo de cárter que eu sou réu eu queria resolver não vamos não dá nada é um processo que não faz sentido porque está me cobrando um real eu posso ser um real com uma guia tira mas assim esse é um tipo de absurdo não há uma não há uma lógica que aprenda a eficiência cobrar um real absurdo aquilo é logo esse troço para que esse processo gastar papel gastar tempo manter mais um conselheiro um doido é isso que na verdade nós temos quantos conselheiros nós temos no cargo 600 300 300 vai dar sim qual a jurisprudência não sei se a idade qual a jurisprudência possível num tribunal que tenha 600 membros não tem jurisprudência São Paulo está aqui em desbargamento de uma justiça São Paulo tem 300 embargadores qual a jurisprudência está em São Paulo não sei impossível saber porque esse também é um problema que nós temos na formação da jurisprudência primeiro nós temos um modelo ruim de unificação e dois nós não temos por tradição compromisso com aquilo que nós decidimos nós podemos mudar a qualquer momento isso foi uma suma a administração suma do supermateral a administração pública poderá rever a vacatão de seus atos ou seja mudou de opinião mudou regular a administração pública tudo bem as jurisprudências no tribunal o tribunal foi um processo STJ recurso repetitivo recurso repetitivo são aquelas matérias que o tribunal já tem uma longa jurisprudência um conflito repetitivo e o tribunal tem que ser orientação na matéria aí o tribunal vai julgar no caso do STJ vai julgar um recurso repetitivo se eu não tenho um nunca alterno a decisão foi contrária a todos os precedentes anteriores da STJ ele foi que sou a jurisprudência contra a administração do presidente que ele tinha ele resolveu repetitivo essa lógica em que você não respeita você não observa não valoriza o precedente que é da tradição porque nós importamos o controle difuso de consolidade mas não importamos que os americanos tem que respeitar os termos CIS ao precedente que obrigam o juiz a discutir o precedente a observar o precedente ou identificar a diferenciação do caso que o peruí tem julgado para ir do precedente para esse caso essa lógica dos termos CIS é o que dá estabilidade ao Estado americano se não fosse isso lá seria pior que nós muito pior que nós então nós temos hoje a necessidade para o tal de uma ação de uma jurisprudência estável isso é um grande elemento nós respeitamos os contratos sim os contratos são assinados são respeitados mas nós não conseguimos produzir uma jurisprudência uma compreensão estável da legislação que é produzir com aquelas dificuldades como falei mas a resultante que é a produção ela tem que ser estabilizada e isso exige não só o que sabe mas fundamentalmente da própria administração pública essa competência e para ela fazer isso ela tem que estabelecer diálogo e aí tem uma das propostas que está na Câmara de Conciliação da lei de transação eu vou baixar para o finalzinho aqui eu só quero eu pego esses slides e nunca sigo os slides eu sou um horror deixa eu ver se está aqui não está arrependido bom, é assim qual é a proposta? por exemplo nós temos uma possibilidade fantástica à consulta que é o que eu chamo de conciliação da consulta hoje existe o Instituto Brasil que servem que é o nosso direito de trabalho que se chama acordo coletivo de trabalho que a lei compreende com força de lei normativa vinculativa agora imagine vocês uma entidade como o CNI faz uma consulta com a administração tributária e a administração tributária oferece uma resposta e a CNI com a administração tributária vamos chegar a um entendimento comum sobre essa solução e eles acordam o entendimento e essa entidade CNI e a receita plural aprovam o conjunto a consulta qual é a vantagem da administração tributária? elas tornam vinculantes elas adquirem um poder normativo vinculante para os associados elas decorrem o mesmo acordo coletivo e para o CNI a administração tributária tem que negociar com a CNI tem que achar um consenso uma base de consenso isso é um elemento de capacidade de produção que eu acho que seria fantástico do ponto de estabilização porque vocês que trabalham na área de contabilidade estão aqui trabalhando com as normas de contabilidade às vezes o Deus que me manda os anunciados ele tem um nada eu digo meu Deus sabe o que é isso? porque na verdade é complicado a realidade vática econômica social jurídica é complexa porque a economia e aquilo por que a lei não é mais sim? porque a realidade econômica é complexa não é só nós complicamos as coisas também são complicadas são cada vez mais novos instrumentos de negociação de troca de contrato novas criativas formas que vem a introduzir uma nova realidade uma complexidade e aqui tem um exemplo também que eu acho fantástico para ver como há grau de subjetividade no processo interpretativo um conhecido meu ele foi advogado teve um caso que é o seguinte existe não sei nem existir mais na época existia uma TIP EPI para pedal e TIP para peça de motor e a empresa que fazia parte do ciclo montador produzia pedal para motocicleta motor de motocicleta conhece? qual é aqui o como é que eu classifico aqui o é peça de motor? é peça de motor é pedal? é pedal como é que eu classifico? agora tem tinha tinha a receita evidentemente bom tem dois do que eu ganho a mais classifica para o tributo maior para o tributo maior contra o tributo maior e acaba não havendo uma racionalidade na construção da solução porque se torna um tiropeio pelo menos para mim a maioria é russa se você não tem uma racionalidade a escolha é totalmente aleatória não interessa mais mas não é isso que soluciona a utilidade é óbvio que o livro vai disputar a tipo menor não lógico é a tipo menor agora tem que construir uma racionalidade que for certo ou pelo menos pela claro o descritor da tipo vai distribuir essa situação e eu acho interessante os italianos porque eu não sei como é que é o livro porque eu parei um pouco de acompanhar as coisas lá mas só eles vinham na administração tributária da Itália com um modelo desde 1994 modelo de transação para adesão que resultou em uma redução de litiosiosidade lá de dois milhões de processos em 1994 para 500 mil processos em 1995 em 2004 ou seja eles reduziam isso a 25% não foi da vantagem o problema deles é que tinha várias tributárias lá que não tinha uma razão dizer não tinha mais processos que fechar lá não tinha dois o custo do processo em função em geral a coisa a coisa de 40% e qual é a lógica que ele adotou que eu achei interessante porque ela é pacificadora ela reduz a tiosidade e eles não abriam mão por quê? porque aquilo dava um resultante final de graça maior que era um duplo próprio por tudo isso se existe uma disputa conceitual aqui uma disputa de entendimento e a raciocinidade que o fato me gera uma dupla razoável é isso eu tenho uma dupla razoável de fato que eu tenho uma dupla razoável se aquela conclusão está certa se eu tenho essa dupla razoável se é ponderável essa dupla eu vou para que me geram de resultado eu não quero de resultado e vocês que aí veem um exemplo onde isso funcionou muito bem no Brasil eu não posso subir quando foi estúpida aquela coisa mata sem mata acabou que para você eu vi bastante não é um problema para você a coisa mata sem mata na hora de fazer a declaração dos personagens dos membros e para o outro lado para o outro lado aumentou a recelação para o lado a recelação os personagens não saíram o lucro real aumentou a recelação porque ele é recalado porque a receita é de condições de escritório e é óbvio de poder de escritório vocês falaram que são 500 mil profissionais digamos que 300 mil tem um escritório são 200 mil de roubado digamos que 500 não tem um escritório é impossível de escritório só na área de contabilidade na área de democracia é impossível de escritório o real desses escritórios é impossível até porque não faz sentido nenhum dado que a receita tem quer dizer nós temos hoje mais ou menos três milhões de empresas que são contribuintes pessoas jurídicas e portuguesas as pessoas jurídicas relevantes são 14 mil correspondem 70% pela ultimidade eu tenho 70% da recalação quer dizer o que que eu faço um esforço de fiscalização são 2 bilhões novecentos já temos 14 mil novecentos e oitenta e seis mil empresas se 70% da recalação que é concentrada em 14 mil não faz sentido nenhum então na verdade o processo de recalação ele tem que ser direcionado a recalação e aqui há o elemento de transação a transação ela está prevista o código tributário é uma das esforças que são do código tributário já que na lógica positiva não a transação só aquilo também prevê então todos os nossos modelos de transação são reprisos então ela vai lá é aderro é isso transação o conceito tradicional da administração tributária é impriso eu vou lá é aderro só que isso não é a transação transação é a solução é obtida num processo de direto entre a administração tributária e uma disputa específica para o fim de redução e de eliminação isso que é o conceito específico esse que é o ponto de transação e ela nunca ficou a transação porque não tinha regras não tinha parágrafos na verdade não tinha existe hoje possibilidade de transação eu já fiz eu já fui de transação tributária por quê? porque hoje existe uma regra na 949 que estabelece que os ministros de Estado da área de verdade geral e ministros de Estado da área poderão autorizar acordos e transações nos processos judiciais e públicos então basta aí o ministro está fazendo e concordar e que a gente autoriza um acordo por que isso não acontece? porque há uma exposição política a exposição porque não dessa interpretação o ministro do ministro interibrando foi assumir isso aí quando você é bom essa função do ministro interibrando é para receber as bombas o ministro sai de férias assina você eu vou sair de férias e você assina aqui o que aconteceu? uma apareceu da PS deixou a PM foi levada a APROVAÇÃO do ISAFASEM que isso vai parecer a PSA do IGFEM a do Poder Represacional tem competência para examinar o processo verificar se aconteceu ou ocorreu a prescrição ou a percadência do lançamento portanto se no áudio de inscrição ou no curso de processo confirmar a ocorrência da prescrição ou a percadência a APROVAÇÃO pode ativar o processo óbvio mas não era assim o que acontecia a APROVAÇÃO ela recebia ah eu acho esse mercado você devolve a receita ela pode ser é assim que acontecia o custo a pessoa fez o processo absolutamente inútil só que nesse caso uma das empresas que acabou beneficiada pela audição supostamente uma empresa de Ribeirão que tinha contato com eles o ministro Palocci o ministro Palocci o ministro Palocci a fazer em 2003 até 2006 ele não aprovou nenhum ato de declaratório nunca mais aprovado declaratório que é um absurdo que a administração paralisa-se em face de questões sociais pacificadas da justiça eu sozinho prevergido há um 2 de 20 as declaratórias estão paradas lá para ser atoladas bom para mim porque eu fiquei com os lucros posso agora me gravar com essas coisas não é desatovei um monte de declaratório me aplicar dizendo a justiça e tal mas é lógica a administração então a expressão política e o mundo então as restrições ações da lógica que foram cumprindo não funciona não é mais que isso censura a criabilidade de expressão porque eu não sou que chato porque eu estou no meu protesto eu vou concluir aqui no caso da autorização o processo tem que ter uma dinâmica inscional específica então a autorização prevê-se uma câmara com participação de auditeiros participação de procurador da fazenda participação dos outros conceitos dos juízes representantes do alvo com o direito do apontamento então é um processo que cria uma insonialidade para os fins dele promover uma solução negociável ele é muito difícil em um Brasil porque a gente tem dificuldade de assumir as possibilidades próprias do processo de decisão todo o processo de decisão é isso eu não tenho certeza eu estou no processo judicial vou ganhar ou vou perder eu digo assim provavelmente eu vou ganhar ou provavelmente eu vou perder mas não posso nem ter certeza disso porque se o tribunal é capaz depois de uma churrasio de exprudência no recurso de mundial de opinião eu não tenho como afirmar 100% fazer o presidente um dia assim mas eu tenho certeza que isso faz o presidente tem o presidente se eu errar só a minha noite que na verdade o processo é uma incógnita então é muito difícil fazer o processo então o processo tem essa prioridade nós queremos o processo judicial nós queremos modelos para transação por adesão que são as mesmas gerais inclusive essa transação está na lei de mediação a lei de mediação que é no Congresso que é adquirir nacionalidade aprovada na Câmara para o futuro do Senado ela prevê a modalidade transação pela adesão como é que o modalidade transação pela adesão para ser o tribunal de lei e o banho com parâmetros que viesse aprovado pela presidência é o modelo da adesão basta aderir aquela solução então este é o modelo basicamente italiano não, mas isso não você tem mecanismos hoje para a recuperação judicial um processo absurdo na Espanha a administração tributária vai para processo de falência ele pode negociar o crédito o limite dele é que não pode conceder um benefício maior do que o benefício dos demais credores esse é o limite dele mas fala isso está liberado por quê? porque não faz sentido você não tem nós temos falência por que a falência não está brincando? por causa disso porque o crédito é muito grande tem que extinguir o crédito e não consegue o processo se conclui e fica lá girando, girando, girando é por isso que o Banco Nacional passa muito tempo é por isso que o Banco Econômico caiu 20, 30 anos de intervenção porque ela passa se disputar tem que ser que disputa os credores eu quero meu primeiro não quero meu primeiro e acaba não ser nunca então nós temos a capacidade de não ser as coisas por quê? porque nós não temos para disputar ainda assim então o processo de ação na lei que eu acho que o Estado brasileiro ele precisa fundamentalmente mudar a sua compreensão a sua lógica a sua cultura de funcionamento e isso passa para mudar a burocracia quando eu falo burocracia eu estou falando não apenas a processo de trabalho mas estou falando na verdade dos agentes públicos que tem uma burocracia estatal eu sou burocrático você não vai ser burocrático no sentido que se entrega na burocracia estatal né o sentido da palavra então nessa lógica tem que cuidar e isso passa para se compreender como serviço não é como autoridade o que devia estar lá responsável pelo setor fulano de tal por favor comente entendimento não é isso o serviço é você se colocar a serviço isso se chama ser de público não é autoridade pública autoridade pública essa é a premissa que eu acho que pode e que passa pelo contrato de relação porque o grande elemento de relação é a compreensão é uma mudança de cabeça de pensamento no outro mundo é compor a forma de relacionar-se com os outros países obrigado doutor Luiz parabéns é sempre bom escutar o Luiz é que tem um problema o Luiz ele não para doutor Luiz quando se empolga é muito bom gostei muito bem então vamos ouvir o tabuário da doutora Fátima que é graduado em Direito pela Federal de Pernambuco bacharelado em Letras pela também do Instituto Católico Pernambuco mestrado em Letras pela Federal é professora concursada da Federal possui uma grande experiência na gestão pública com importo na gestão fiscal publicitária processo de modernização fortalecimento institucional de instituições parlamentares dos três de governo foi auditora fiscal julgadora e mais importante de tudo foi presidente da nossa etapa durante um parque de tempo fez uma administração maravilhosa parece que lá que nós nos conhecemos especialista em gestão fiscal municipal e municipal do 20 Banco do 20 da onde ficou daí vamos lá e agora porque a vida é sempre uma surpresa ela é do doutoranga na Universidade de São Paulo meus parabéns então com vocês a nossa doutoranga doutora Fátia eu vou pegar o microfone recomendar um pão lindo hein que eu utilizasse esse que fazia o meu eu fiz apenas cinco slides bem curtos porque eu comentário isso só tem dez minutos o doutor Nelson é muito vigoroso eu queria cumprimentar inicialmente os meus companheiros de mesa doutora Maria Clara doutor Martonios doutor Nelson o ministro do Vinácio que é sobretudo um grande amigo e dizer que a gente não conversou nem nada sobre a flesta dele e que o meu escreve está bem sintonizado bem afinado com o que ele pensa e o que ele falou e eu fico muito entusiasmado e falar depois do doutor Nelson porque ele é uma pessoa muito corajosa e designazada nós somos burocratas e esse nome burocratas é um peso muito pobre mas existem burocratas diferenciados que procuram enxergar a vida a realidade com um olhar mais inovador então essa iniciativa de doutor Nelson tenha coragem de protagonizar eu acho que a gente deveria dar toda a coisa e tudo o que ele falou hoje mostra que é aquela pessoa que não se conforma com aquela cultura do servidor público das instituições que não são a cultura do serviço que não são a cultura de uma relação de cooperação entre a sociedade e o Estado e a minha apresentação é muito sintonizada com a dele porque ele falou muito na questão da litigiosidade nas relações entre o fisco e o contribuimento e vocês estão no meio dos contadores e a porta de entrada quando começam os litigios porque são os primeiros que interpretam a legislação para os seus clientes depois que isso vai desaguar com os advogados com os advogadores mas também ele falou em alternativas de redução de litigiosidade então eu coloquei um subtítulo de como poderíamos construir uma agenda positiva para reduzir essa litigiosidade na relação com o contribuimento e eu queria tomar a liberdade de deixa eu ver como é que passa aqui o doutor Linassa eu vou inverter a aula vou passar para aqui então o doutor Linassa ele falou em alternativas de redução na saída do litígio litígio existe e eu tenho que reduzir essa litigiosidade com alternativas de solução de litígio que sejam mais inovadoras e menos convencionais mais ágil a danzação é uma vez a mediação é uma vez a conciliação é uma vez mas ele tocou em alternativas de entrada ou seja de prevenir o surgimento de litígio então o que foi interessante é que ele ele tratou as duas pontas o litígio ele tem as suas causas a gente pode trabalhar nas causas para reduzir a litigiosidade e a gente pode trabalhar nas alternativas de solução mais rápida do litígio a palestra do doutor Luiz Inácio contemplou os dois aspectos problemas que existem que se causam os litígio ele falou muito na complexidade da legislação na subjetividade da interpretação são os dois grandes núcleos que fazem com que surge o litígio porque a legislação é complexa a norma abstrata quando ela se aplica ao mundo real ela passa pela interpretação no agir e ele falou em soluções que poderiam prevenir o surgimento de litígio na entrada ou seja se a gente reduzisse essa excessiva subjetividade de a tratativa claro que tirando muito o poder do auditor do intérprete do setor público que tem essa prerrogativa de dizer como se aplica a lei ao tratamento do público se a gente conseguisse alternativas de harmonização de entendimento ele citou situações interessantíssimas somos totalmente de acordo em relação com a consulta a consulta é um instrumento importantíssimo muito pouco utilizado como uma estratégia de pacificação de entendimentos de harmonização de entendimentos e uma coisa mais inovadora que eu não conhecia cada vez que ele fala eu aprendo mais coisas que é aquela paralela entre o acordo coletivo de trabalho e a conciliação coletiva achei excelente eu acho que o próximo secretário da Receita Federal deveria tomar como bandeira fazer essas conciliações coletivas por exemplo o Conselho Federal de Contabilidade é um órgão que tem legitimidade para fazer conciliações de interpretação da legislação as confederações quer dizer esses órgãos que são os atores que interpretam aqui em diversas iniciativas vai ter um papel importantíssimo dentro do país para pacificar essa interpretação vai ter uma resistência corporativa enorme mas tem que se interpretar essa resistência porque você dá cultura das instituições a cultura é uma cultura de autoritarismo e aí é que eu falo que existe a minha primeira meu primeiro slide é dessa tensão desse antagonismo existe que é uma coisa que é histórica da própria formação das relações entre o físico e o contribuente entre a sociedade e o Estado e que o Dr. Nelson rapidamente na sua fala de abertura mencionou que é essa relação tensa muito difícil de contribuir se a gente quer reduzir a religiosidade a gente tem que reduzir também essa cultura essa simetria nessa relação de poder entre o Estado e a sociedade ter uma relação mais igualitária e mais cooperativa e a gente ouviu uma pessoa como o ministro Luiz Inácio que é um procurador da fazenda defendendo a redução dessa simetria defendendo a cultura do serviço dá uma esperança a todos nós de que as coisas podem mudar mas infelizmente são poucos que tem essa visão a gente vem de uma casa de uma cultura muito de poder e que as pessoas mais jovens que não viveram nessa fase já trazem como se fosse do inconsciente coletivo institucional um dos milagros organizacionais incorporam essa relação de poder e o meu poder está em tudo entre a casa e dizer o que é o direito e o que é a lei e não querer que ninguém perdeu o poder eu tenho que se quebrar eu sinto muito assim que esses 7 anos diretora da Exato não ter conseguido formar auditores com a cabeça diferente é uma das coisas que eu mais me cujo quando eu vejo será que o que foi que faltou na formação de que passar pessoas que passaram 4 meses a gente fazendo tudo que formação a gente não conseguiu inocular o vírus bom da cooperação o vírus bom da inovação de você não ter aquela visão muito fechada mas é que o peso da instituição do corpo quando você entra você tem toda uma cultura e pode ignorar o papel da cultura da instituição dentro das pessoas dentro do seu comportamento individual então eu disse só resumindo você tem como retrato dessa relação uma intenção e isso é totalmente na contramão das modernas administrações digitais que tendem para a relação de cooperação a relação de serviço entre o fisco e o controle e elas não perdem por impostos elas não perdem na sua finalidade institucional ao contrário elas são mais eficientes e mais eficazes quando promovem uma relação mais cooperativa essa litigiosidade uma baixa e pouca transparência o que impede muitas vezes a cooperação é a falta de transparência o ministro citou muito a questão da cultura do procedimento e a gente usa pouco e importou coisas do direito jurídico americano mas não importou uma coisa muito boa do procedimento e eu tenho infelizmente testemunhado isso na minha vida nos últimos anos que eu estive no vídeo trabalhando com a administração subutada dos três milímetros do vídeo e temos aqui a Cardena e o Neto que estão aí presente queria até fazer um registro que o Neto agora é uma autoridade máxima calendária e é o secretário do Piauí nós temos aí o secretário do Piauí que mostrou o acadêmico no local que é excelência então ele está aí é o portal em excelência então ele é tudo a meta e é verdade é o secretário e a gente eu vi diversas pessoas dizer o seguinte eu não publico as decisões para não criar o procedimento para não criar o procedimento é verdade quer dizer não é só não criar cultura não querer para ser bom as decisões não são publicadas para não criar o procedimento isso é a dinomia da cultura do serviço quer dizer se você não quer o judiciário se você tem o direito de interpretar minimamente você tem que compartilhar esse entendimento e o que torna o público e não fazer e eu não vou dizer que onde foi porque eu estou na sua carta não foi do que antes não foi do que antes bom aí continuamos um pouquinho então quais seriam as principais causas do litígio se a gente quer tratar o litígio na entrada reduzir a litigiosidade na entrada o ministro de medicina falou exatamente essas causas primeiro a complexidade da legislação segundo as modas tem naturalmente a missão não existe nenhuma líquida totalmente perfeita que ao se aplicar você não tem nenhum tipo de lacrime ou missão porque aí que cabe o papel da interpretação tem ambiguidades tem precisões isso gera conflitos na matrícula às vezes tem superposições normas que estão dizendo coisas semelhantes qual é a que se aplica controvérsias na hora da aplicação o fato contrário minimamente o que o doutor Luiz Inácio disse eu concordo plenamente com ele a administração devia se organizar e se harmonizar naquilo que vive respeito então se você tem os órgãos que são encarregados de interpretar a legislação quando ela se aplica o que é que eles deveriam fazer para os funcionamentos que eles têm um pouco de paz e de diretriz nós entendemos assim vocês podem até não concordar mas o nosso entendimento é isso e temos o instrumento para consulta que é o instrumento que é feito para isso e os parceiros normativos as instruções normativas as orientações normativas quer dizer a instituição que aplica a legislação deveria ter a obrigação de harmonizar formalizar explicitar qual é o critério que eles utilizam para a interpretação então vamos a primeira a primeira o primeiro slide eu dei a ordem para a gente chegar quase na conclusão aquilo que os ministros dizem que é o papel vinculoso do litígio o litígio não é ruim o litígio é como agora usando a imagem médica para não ficar humilhada porque ele falou muito de psicologia quando você vai a um médico como é que ele diz que é um sintoma pela evidência então o litígio é a evidência do problema se existe litígio é que alguma coisa está dando errado alguma coisa não está clara ou há um problema de você não quer se supostar na norma mas normalmente não é isso o problema é que tem há uma divergência há um problema de interpretação quer dizer a gente pode até dizer que com essa complexidade que nós temos da legislação publicária e com essa multiplicidade de atores que tem a outorga de interpretar a norma existe uma insegurança jurídica que está lá dentro do nosso sistema é potencial você tem é difícil você dizer como você pode lidar com esses dois pontos o excesso de litigiosidade ele leva a uma insegurança jurídica então o contencioso que tem diversas saídas você tem por exemplo não que o estadual e etc instituições disciplinando matérias que tem núcleos comuns de base de conceito como são legislações diferentes mas existem matérias comuns existem conceitos comuns e cada um está feita de uma maneira diferente com total liberdade seria um espaço de harmonização então isso é um ambiente de insegurança jurídica potencial e batente não há muitos de isso e como se pode trabalhar a redução dessa insegurança jurídica por meio da redução de litigiosidade e tratar as evidências que o litigio traz então o litigio ele tem uma potencialidade virtuosa qual é a virtuosidade que ele tem ele pode mostrar as mazelas do sistema os problemas é ele que faz a equilogia então eu vou dizer a gente utilizar o litigio como uma alerta para você resolver qualquer administrador tributário qualquer ator que interpede na área tributária seja consultor seja advogado a gente os próprios empresários eles utilizam o litigio para demonstrar que eu estou me surgindo com essa aplicação porque não está correto a sua interpretação ou não está clara e quem trabalha com a legislação e com a administração deve utilizar aqui uma adaptação real então ele serve para aperfeiçoar o sistema porque é o lado positivo do litigio é que uma vez apresentado o problema apresentado o problema existe o problema na legislação que não está clara ou que tem superposições ele serve como um instrumento para mostrar o sintoma da doença vamos tratar então ele mostra o problema isso é um lado positivo e se você consegue solucionar você aperfeiçoa o sistema computado então tem uma potencialidade de virtuosidade no litigio porque ele mostra as pessoas que são responsáveis pelo sistema tributário como se deveria aperfeiçoá-lo para que não acontecesse essas coisas o segundo o segundo é que ele reforça a segurança do litigio porque ele provoca uma decisão quando eu crio um litígio eu provoco que alguém se pronuncie aparece uma decisão agora o problema é essa decisão se tornar o que você tem porque se você tem uma decisão o litígio provoca que você explique como interpretar aquele dispositivo legal aquele fato completo então ele tem um lado positivo em vez de todos ficarem na segurança quando eu faço eu me insurjo contra uma interpretação eu empurro no lançamento eu normalmente estou dando ao Estado uma oportunidade de dizer claramente formalmente como é que se deve interpretar então ele provoca um posicionamento formal a respeito da interpretação ele tem um lado positivo agora qual é o problema da corrente é que essa jurisprudência aquilo que o ministro dizia não se transforma numa jurisprudência administrativa harmonizada que sirva de direcência então não adianta você ter decisões que não são publicadas e que não são harmonizadas e que não geram um precedente jurisprudencial e administrativo que direcione os operadores do direito onde deve ser o caminho interpretativo terceiro aprofundamento demonstrado eu queria fazer uma homenagem aos conselhos do contribuinte no Brasil quase todos tem uma composição paritária isso foi muito criticado por alguns secretários que tem mesmo que é uma herança ruim do governo bravo eu já ouvi isso uma coisa que eu conheço que isso ao ponto que era uma coisa parecida com a ajuda do trabalho mas eu vejo que essa composição paritária é uma demonstração de democracia e de redução dessa simetria é um espaço se você olhar todo o espaço da administração voluntária onde é que a relação de o risco contribuindo é menos desigual pelo âmbito do quanto esse outro é onde você tem na mesma quantidade contribuintes e auditores fiscais que até a atenção está fazendo decididos eu vi inclusive uma palestra de um professor de direito administrativo o doutor Maurício Zocum ele dizia o seguinte eu achei muito interessante eu nunca tinha pensado com essa clareza que ele disse o litígio o litígio o litígio é decidido pelo fisco e pelo contribuinte em igualdade de posições a única posição desigual é se o ponto de igualidade sempre em alguns nem em outros mas em alguns é do fisco mas isso se eu sei pegar estatisticamente eles não são a maioria a maioria é tomada de decisão paritária então é a única demonstração de aprofundamento democrático e de redução da desigualdade é quando o fisco abre mão da sua prerrogativa de decidir a desigualdade e diz vamos decidir o contribuinte que o fisco é de igualdade de condições com neutralidade então eu acho que isso é uma preocupação e isso inspiraria a solução proposta pelo ministro da consulta porque a consulta tem que ser decidida e não pode ser acordada ele usou a expressão acordada uma coisa eu estudo hoje da consulta que é decidida decidida pela administração juridária mas se os próprios autodifrações eles são decididos de forma paritária porque é que as consultas não poderiam ser acordadas também de forma paritária eu acho que a gente estaria a gente estaria andando numa linha muito positiva de ter a consensualidade no âmbito administrativo implementada por institutos que explicitam esse desejo de consenso então você poder permitir que as consultas pelo menos não pelo contribuinte mas por alguns representativos como as federações conselhos federais da OAB conselhos federal do contabilismo que representam os atores que intervêm na administratividade pudessem ter grandes espaços de consensualização eu nunca cheguei nem a pensar nisso eu pensava assim fazer aquela ideia de workshop de consenso não é mesmo isso de que é uma espécie inspirada no modelo canadense ter discussões com advogados contadores devastadores digitais com um contexto mais moral e ético de que uma vez acordado aquele consenso eles levariam para as suas áreas e as pessoas deveriam se conduzir e interpretar daquela maneira era uma cor de cavaleiros que se fazia como orientações o conselho orientaria os seus contadores a ordem orientaria os advogados e a receita orientaria os aututúrgicos mas se você transforma isso em um instrumento formal de consulta o avanço ainda é maior ou seja o conselho foi mais ousado do que eu pensei com meus aututúrgicos a transparência dos critérios jurídicos a gente acha que é muito alta das convenções a fundação Jardim Vargas Almoçadinho que está fazendo um trabalho muito interessante que é o índice de transparência fiscal dos contenciores e para a nossa boa satisfação muitos dos conselhos de contribuição hoje publicam as suas decisões publicam as atas publicam as pautas de julgamento infelizmente as primeiras instâncias estão fazendo isso o grande problema está na primeira instância de julgamento em que você não tem precedente você não torna tudo e não tem problema você está com uma prerrogativa de julgamento que é que não torna tudo então não e a efetividade das administrações tributárias eu acho que se a gente analisar que os conselhos e os contenciosos eles têm o papel de explicitar como se interpreta além das consultas onde é que você vê como é o posicionamento da administração tributária como ela entende que deveria ser interpretada ali é quando ela responde a consulta ou quando ela julga fazendo os princípios ou quando ela emite o parceiro na matrícula na matrícula na matrícula na matrícula então hoje não se faz quase mais tarde na matrícula na matrícula são compostos as constituições são de infecina geral ao que consultou o consumente e não são donatas públicas mas então o que nos resta é tornar trabalhar com a solução do indivíduo de uma forma mais integrada que ela gere para seguintes que elas tenham espaço de harmonização e que elas possam criar consenso entre as tratativas é um grande espaço de debate de consenso e de decisão do tese de vida bom então finalizando o doutor o senhor está olhando para mim com um cara um pouquinho assim de forma eu escrevi o bilhetinho para você gentilmente deixa eu desculpar mas aí a minha pergunta é transparente então onde é que estaria ao lado da que o senhor da religiosidade por uma coisa positiva porque ela parece o que quando você tem o que aconteceu e você decide parece uma redução da religiosidade porque você explicou e se você dá a efetividade e torna aquele ponto você cria uma confiança ou seja o estado se funcionou disse como ele interpreta publicou e tornou que fez com que todos os auditores e os intérpretes se conduziram até a maneira que não assumem a administrativa você quando cria cria uma orientação que dá confiança e que gera um espaço discurso bem mais bem mais assim avançado e transparente isso faz com que você entenda que os convenciosos são espaços para definição estabelecimento de consciência e discussão ambas entre as outras igualdade e produção eu acho muito interessante fazer uma análise disso você vê uma sessão de julgamento em que você tem advogados você tem auditores representando fazendas e setor privado discutindo e as pessoas mudando de discussão então isso é uma coisa interessante e que eu acho que é uma das raras demonstrações de uma relação menos desigual a questão de você ter uma discussão mais democrática e de você ter uma justiça fiscal por quê? se você explica todo mundo vai se posicionar da mesma maneira se subor naquela mesma interpretação se você não explica cada caso de uma maneira você não tem você vai ter um problema de desigualdade de tratamento a poder atingir até a questão da concorrência empresas do mesmo setor sendo interpretada e da legislação interpretada de forma então se você harmoniza essa interpretação você tem um ambiente de negócio mais igualitário em termos de competitividade mais harmônico e também com mais justiça as conclusões é que a falta de confiança ela é um destaque o tema assim eu acho que o condicioso e esse ambiente de solução de limites ele tem que ter visto como espaço de construção de confiança e de de consenso as administrações tributárias quando elas são mais cooperativas elas são mais efetivas são mais legítimas você tem instrumentos que cronou essa relação mais cooperativa de que a sociedade só pode beneficiar ninguém tem que ter medo disso ele tem que acordar com isso que é quase um confixão ele vai sozinho lutando não se cansa e lança de nova lei e vai e vai conseguir porque é difícil a resistência da população é enorme e eu me pernitei muito na formação de conseguir mudar essa cultura e o convencioso tributário tem aquilo que ele adora a religiosidade virtuosa como é que ele pode ser interpretado como uma coisa virtuosa ele faz até os problemas do sistema e se você dá um tratamento adequado a ele você saneia animazera saneia os problemas e trata a doença e por fim peraí tem um antes eu diria humildemente eu estou apropondo eu fui totalmente superada pela proposta dele muito mais ambiciosa da conciliação coletiva e enquanto a gente não consegue encontrar um sistema formal de conciliação coletiva de interpretação que minimamente a gente faz o que a gente está fazendo aqui os debates o que a academia está promovendo é criar um workshop seminário em que se estabeleçam discussões de temas e problemas isso procura chegar a consenso porque o que não se pode é cada um ficar no seu lado os contadores discutindo com os contadores os advogados com os advogados e os advogados com os advogados se a gente não coloca as pessoas para discutir com o convênio você nunca vai conseguir pacificar o entendimento então uma experiência muito interessante eu sempre vivo a experiência do Canadá mas essa é do Dr. Elisaz é muito mais uma confiança se a gente conseguir fazer isso de forma institucional formal e humana então eu acho que a facilitação é que a gente não deve buscar muito obrigada a todos muito bem parabéns do Dr. Fátima como sempre e em frente nós temos ainda já estou nós formamos alguns minutinhos aqui para perguntas do plenário alguém gostaria essa outra palavra está bom eu tenho um frase Santa Catarina quero parabenizar o ministro Luiz Inácio e parabenizar a Dra. Fátima enquanto o ministro falava eu fiz três anotações das quais duas delas estão em conta com o que a Dra. Fátima falou e é no sentido da redução da virtude de uma visitada eu coloquei aqui fazer consultas as consultas passariam a ser consultas públicas o senhor se manifestou de outra forma eu quis dizer isso também e a consulta pública participariam aí representantes dos fundadores os conselhos regionais poderiam participar da OAB e poderiam também incluir aí algumas entidades da sociedade empresarial então e essa discussão poderia como imagino que tem uma gama de consulta muito grande assuntos variados poderiam se distribuir pelo Brasil afora o Estado trata de alguns assuntos o outro em que poderia fazer uma distribuição e do consenso desse consenso ficaria público e passaria a valer aquele entendimento é o que a senhora disse mas eu estou chamando aqui de consulta pública uma outra questão que eu anotei aqui são as DRJs a senhora falou isso transformar as DRJs em um órgão paritário evitar que os recursos voluntários venham suba para o cargo todo recurso acima de um milhão de reais mesmo que a DRJ dê razão ao contribuinte sobe para o cargo para fazer um outro julgamento nós podíamos acabar com isso temos que dar mais credibilidade às DRJs e evitar que o recurso voluntário suba para o cargo eu participei essa semana de 60 julgamento de 60 recursos dos quais 30% é recurso voluntário se for no caso pegar todos os recursos voluntários nós vamos verificar que temos aí uma quantidade enorme de recursos na verdade eu diria no meu entendimento é trabalho e multiplicidade não precisava vamos dar mais precisamos criar mais credibilidade às DRJs mas vamos transformá-la em uma entidade paritária e uma outra questão que eu anotei aqui que essa a senhora não falou mas como eu convivo com os empresários eu vejo que os empresários têm e os fundadores são testemunhas disso que os altos as infrações os altos de infrações o contribuinte tem um prazo muito muito curto para ele dar vazão para ele fazer o recurso daquilo o prazo é muito curto 30 dias a fiscalização às vezes se arrasta por vários meses um ano e quando o contribuinte recebe o alto de infração ele tem 30 dias até reunir o pessoal qualificado o pessoal que entende disso até decidir quem vai fazer o recurso quem vai fazer o recurso às vezes tem 5 dias uma semana para definir a peça de contestação de defeito então são essas três observações que eu gostaria de deixar registrado aqui e mais uma vez parabéns a todos os palestrantes vamos lá boa tarde a todos eu queria cumprimentar aqui o ministro Luiz Inácio doutora Fátima Cartacho eu queria dar primeiramente eu queria cumprimentar o doutor Nelson Machado primeiramente eu queria dizer que eu conheço a doutora Fátima Cartacho desde 19... 96 ou 97 um seminário do compaço que eu vi em Fortaleza e naquele momento ela já expunha esse seu pensamento progressista e de lá então muitas outras oportunidades como consultora do BID sempre se destacando então parabéns aí pela sua performance doutora Fátima pela sua palestra a palestra também do doutor Luiz Inácio muito bem esclarecedora bom com relação a litigiosidade uma experiência nossa com o presidente do conselho de contribuintes contencioso administrativo tributário em última instância é que na maioria das vezes a litigiosidade ela é excessiva embora respeitando mas ela é excessiva você sempre buscando oportunidades de desonerações ou enquanto planejamento de fuga da obrigação e também uma outra coisa importante que foi inclusive falar aqui é a questão da falta da publicidade das decisões que causam insegurança jurídica como foi muito bem expresso bom falta também um feedback entre o contencioso as decisões do contencioso e a administração tributária ou seja o contencioso ou o contencioso teima em julgar de uma forma ou a administração tributária teima em não acatar as decisões do contencioso quanto no direito administrativo é dito que as decisões normalmente todos é pacífico isso aí que as decisões em última instância decisões administrativas em última instância ela vincula a administração pública então a rigor aquela decisão reiterada não precisava mais digamos assim o auditor fiscal a administração tributária estar repetindo porque ela ia simplesmente onerar a máquina administrativa certo então entendo dessa forma outra coisa a doutora Fátima falou aí do índice de transparência dos contencioso administrativo tributário só um detalhe que esse índice novamente foi publicado agora da fundação Getúlio Vargas e observou-se uma sensível melhora em todos os estados ou seja a partir do momento em que a transparência nos atos administrativos há preocupação dos agentes em aparecerem melhor na fotografia então todos os estados melhoraram seus índices o grande gargalo ainda é o contencioso de primeira instância verdadeiramente como a doutora Fátima falou realmente é o grande gargalo que não dá publicidade nas suas decisões que até por entender que vai de encontro a privacidade do contribuinte mas eu entendo eu agora com a lei da transparência a lei de acesso à informação que hoje privacidade passa a ser exceção a regra entendo eu com o meu tênue conhecimento que a regra é transparência queria também só fazer um registro que alguns estados eles contenciam de alguns estados a previsão do recurso a decisão de consulta e que também a consulta ela vincula decisões da mesma forma que o julgamento ela também vincula decisões então eu fiquei muito satisfeito eu estou vim exclusivamente para assistir essa palestra né embora a conturbação do momento mas estou plenamente satisfeito não me decepcionei foi até além das minhas expectativas quero parabenizar os expositores e queria além das considerações jogar aqui um tema um pouco picante que não foi falado aqui mas com todo respeito aqui nós não temos contribuinte nós temos contadores e tal contador e um palco do conselho não digamos assim a plateia contadores sim eu estou falando de um modo geral né de um modo geral estou falando o seguinte o foco nós conselho federal de contabilidade né ou seja não é um evento da federação do comércio nem da federação da indústria entendeu nesse aspecto o contador ele não é responsável pelas mazelas do contribuinte né ele apenas registra aquilo que a ele chega então ele não pode em posse nenhuma ser responsabilizado pelos atos do contribuinte é isso estou falando nesse aspecto então o que eu queria trazer é o seguinte hoje mesmo eu tive uma audiência de um projeto do que nós estartamos lá depois que assumimos com o Ministério Público a respeito esse é o tema que eu quero trazer aqui a respeito da denúncia né da representação daquelas pessoas que insistem né ou seja após todo o processo e tal continua acumulando a dívida ativa como o ministro muito bem expôs aí 1,7 bilhão bilhões né trilhões de reais então um valor superior ao orçamento como o senhor falou não foi isso a respeito do orçamento então um valor também representativo um valor representativo que são ou seja estartamos um processo que está um verdadeiro digamos assim reboco que tem surtido um efeito exatamente porque muitas muitos daqueles que devem a sociedade eu digo devem a sociedade porque o recurso é da sociedade eles não não liquidam não pagam exatamente por conta dessa punibilidade efetiva da efetividade dessa punibilidade e com relação ao crime contra a ordem tributária ele é um pouco atípico porque no momento que a pessoa salda liquida aquela dívida ele está livre não há continuidade é inclusive uma grande queixa do ministério a gente se esforça e tal e após isso não insistiu então eu gostaria de ouvir a opinião do ministro a respeito desse assunto desculpe aí ter sido um pouco longo ok muito obrigado alguém mais quer fazer outra palavra por favor pode acabar Arul Arul Santos do Espírito Santo reparabilizar doutora Pátima doutor Luiz Inácio temas realmente muito interessantes e eu queria fazer uma pergunta ao doutor Luiz Inácio a transação de fato um instituto que se aplicava no Brasil seria eu vou dizer a panaceia mas uma solução muito interessante mas por mais que houvesse adesão eu quero crer que isso seja um meio de exceção porque nós temos todo um sistema judiciário que deve continuar agindo no entanto se houver uma adesão muito grande como a gente entende que isso poderia ocorrer não subverteria a ordem de sua opinião no sentido das pessoas esperarem a transação e no final das contas a transação vai resultar sempre em alíquotas mais favoráveis a quem aguarda para o uso desse instituto bem eu vou passar a palavra agora para o doutor Luiz Inácio em seguida para a doutora Fátia para que eles respondam as perguntas que foram feitas e façam as suas considerações finais eu vou começar aqui com uma você diz a pergunta não sei se ela pergunta mas eu só comentar rapidamente em relação às TRJs nós nessa época eu e o Nelson da Segunda discutimos a reformação do CARF o conselho como disse em CARF a possibilidade de extinção do recurso ofício um dos discutidos que nós não fizemos na época foi da viabilidade material de poder ter um acompanhamento nas TRJs do âmbito da trocadoria do ERPGFNF então isso acabou sendo um elemento de decisão uma restrição maior mas mesmo assim a mera extinção não foi possível além disso tem de fato um problema específico de publicação TRJ funciona separado eu acho até tem uma ação questionando isso exigindo não a paridade publicidade a possibilidade de acompanhamento das deliberações eu acho que como citado de processo administrativo eu não quero aqui antecipar mas eu acho imagino que o Supremo tenda a reconhecer que é necessária publicidade o que tem sido muito o Supremo principalmente no julgamento de vários processos várias leis de violência administrativa na questão do depósito de afirmar a necessária e obrigatória publicação dessas funções então eu tendo a achar que essa vai ser uma evolução e que aí nesse processo vai se remodelar o sistema permitindo eventualmente até a rediscussão nessa questão dos processos agora em relação ao questão da impugnação eu devo dizer que eu como quando eu sou parte do processo judicial eu também tenho o mesmo problema às vezes nós recebemos execuções fiscais complexas execuções de execuções fiscais complexas e o prazo que a União tem como qualquer pessoa que tem não é 30 dias eu não acho bom assim processo simples não tem problema processo complexo às vezes tem um processo de 3 mil uma ação coletiva representando 3 mil pessoas aí vem um laudo para 3 mil pessoas você não analisa as 20 dias então eu entendo o problema um pouco que eu deixo para a reflexão é algo que eu assim eu vejo e poderia ser analisado estudado que existe na Espanha e existe na Alemanha que são uma espécie de audiências de conciliação em que antes da notificação do laudo já o pré-laudo digamos assim pré-autuação pré-processo de análise existe um processo de conversa de diálogo com o contribuinte esse processo da Alemanha ele quando resulta num acordo do contribuinte ele é tratado de uma construção jurisprudencial dos tribunais alemães como um contrato turístico esse processo tem uma solução interessante que ele cria na fase de lançamento um processo de conciliação ao final dessa conciliação o contribuinte faz as ressalvas das ganhas mínimas dele e abre um espaço totalmente de impugnação administrativa formal que é o seu coitinho de lançamento que é a notificação então esse momento é um momento interessante porque o auditor ele senta com o contribuinte e diz assim ó eu vi um problema aqui aqui eu tenho problema aqui aqui e aqui o contribuinte vai dialogando com a sua estrutura esses problemas então esse processo não tem um prazo de terminar mas é um processo de conciliação eu acho que nós podemos pensar porque nós não somos marcados pelos modelos unilateralistas eu comunico você responde eu comunico você responde eu comunico você responde não momentos de diálogo eu estou vendo um problema aqui não mas e aí entra um processo de conciliação e aí que isso resulta de uma rata no final que eu acho um modelo interessante para se refletir na questão da publicidade das decisões eu não estou totalmente de acordo eu acho que aquilo que eu vou publicar para dar o precedente é um absurdo é um absurdo exatamente o processo litigioso é para gerar o precedente essa é a função do litígio em uma lógica de não ser virtuosa por quê? para eu poder resolver outras coisas simulares não tem que enfrentar cada situação como se tivesse descobrindo a roda e hoje eu vou mostrar eu vou mostrar como isso gerou uma crise antes de lembrar Petrobras nossa secretária Lina deu uma crise institucional por conta daquela questão da apropriação das variações cambiais para fins do imposto de renda como é que faz sem mês de competência sem mês de limitação se pode deixar um modelo no meio de competência quer dizer e numa legislação em todo o respeito inclusive a portaria completamente confusa eu tive que ler umas dez vezes aquela portaria para tentar entender aquilo muito confuso agora independentemente da solução que possa ter no caso o fato é que naquele caso tinha uma consulta no Rio de Janeiro que não foi feita para outra empresa mas que estava ia ao encontro do regimento da Petrobras estava de encontro mas a resposta da consulta é isso sim pode se você está no regime de competência você pode mudar para liquidação não tem problema o consulta dizia isso o doutor Cartagio que era o secretário à época nem ele sabia da consulta foi uma consulta porque a superintendente do Rio de Janeiro não acha que tem uma consulta ela foi atrás da joia quer dizer olha o problema que se gerou em termos de imagem em termos de conflito por conta da falta de publicização desses entendimentos não estou fazendo de operar consulta não estou fazendo nada é legal não pode ter consulteado diga melhor a receita mas não cria uma crise em cima disso então eu sou favor eu acho que tem que ter eu como eu sou membro na lei de acesso e informação sou membro da comissão de ministros que delibera as lições finais e nós recebemos um recurso uma vez numa situação de um parecer um parecer da PGFM que ia ao encontro da posição do contribuinte só que o parecer era meio secreto e engraçado é que o conselho de contribuinte citava o parecer não o segundo parecer ele estava julgado usando com referência o conselho mas o contribuinte não tinha acesso eu fiz o parecer quando precisava o PGFM era contra o Papa Seguro preservou a 14ª e negou essa parecência e no conselho nós temos acesso por quê? porque de fato isso é um elemento essencial à transparência de dar o procedente formar o procedente punibilidade eu confesso que nós somos muito bons para aumentar a pena e aplicar pouco eu acho muito engraçado essas coisas vamos aumentar a pena vamos botar a pena vamos triplicar vamos transformar de ombro vamos transformar de ombro e grado o cara dele a gente cria mais punibilidade ela é um instrumento da exceção do mundo da regra quando a punibilidade se torna do mundo da regra é para não funcionar então o grande problema que eu vejo e aí está esse processo de passiva em uma ação de passiva é que nós não conseguimos distinguir a disputa legítima da malandragem tudo virou para o planejamento tributário e todo planejamento tributário por definição é malandragem não é verdade certo tem para o planejamento tributário legítimo e para o planejamento tributário é legítimo como é que a gente estima não conseguimos porque a nossa lógica é não estimular é mais simples não estimular é mais fácil satanizar e chorar as pitangas do que de fato resolver o problema é muito trabalho e está trabalho porque eu tenho que fazer um exercício subjetivo subjetivo de formação de precedentes com mais clarificação o conselho de contribuir a gente faz um pouco isso consegue criar esse precedente mas eu acho que o conselho ainda não construiu uma solução de uniformização a própria introdução do conselho propor sumas por exemplo eu achei fantástico é uma coisa que foi construída lá na reformação do caso permitiu que o conselho possa padronizar a sua jurisprudência mas eu confesso que o modelo de punibilidade e eu não acredito que esse entendimento que essa satisfação do Instituto vai mudar uma coisa porque isso de fato tem uma base jurisprudencial forte é fundamentalmente uma construção jurisprudencial que se estabeleceu de que a lógica de punilização do não cumprimento das obrigações tributárias é algo associado à própria efetividade da cobrança se paga ou para que continuar a punição nós tivemos uma discussão no passado de associar isso para não ter um crime antecedente à lavagem a sonegação é um crime antecedente ao crime de lavagem de dinheiro mas isso nunca vingou em outros países é assim nos Estados Unidos se me engano é assim não pagamento de tributos é crime e ele é um antecedente de lavagem de dinheiro ele sinaliza que eu estou ocupado uma situação lavada mas como nós não temos capacidade de distribuir e esse talvez o núcleo da punilidade é esse nós não temos capacidade de distribuir a discussão legítima da ilegítima nós temos uma lógica de planificar tudo como foi lá acaba tornando a punilidade um crime quando o professor roda dois em dez o professor vai estar sendo quando ele roda nove em dez o professor está errado e o que acontece é isso ele roda nove em dez certo e por fim a questão da transação se isso efetiva ou não a sonegação que é basicamente essa a pergunta eu acho que não eu acho que não primeiro existe hoje modelos de cobrança modelo de cobrança que o modelo indutivo não é modelo resolutivo é modelo indutivo você paga porque se não pagar você não pode fazer algumas coisas não tem certidão não sei o que tem aquela desculpa de certidão a certidão dura seis meses primeiro três meses depois seis meses agora tem um ano daqui a pouco tem cinco anos e assim por diante tem essa certidão tá esse grau de exigência que ele tem de modelo indutivo tem de uma saturação porque tem de uma saturação porque o Supremo não faz resistência às sanções políticas ele considera gerar restrição para restrições das atividades civis comerciais para as vias exclusivas de arrecadação tem restrição da parte do Supremo que tem como sanção política isso faz com que agora por exemplo tem uma DIN discutindo se foi avisada na semana passada discutindo se a proibição de redistribuição de lucro por empresa em fase de débito fiscal é constitucional não sanção política mas o Supremo já tinha essa sanção já porque era precatório o dinheiro recebeu precatório se não pagasse tributo se não pagasse tributo não pode sanção política então esse modelo antigo tem uma saturação o que eu percebo é que a parte que claro toda a san eu posso depender da espontaneidade espontaneidade é uma resultante do que? de um senso de justiça e um senso de risco eu tenho que saber que eu estou pagando o que é justo eu tenho que ter essa justiça eu também tenho que saber o risco eu vou ter que ter eu vou só ter alguma consequência para pagar isso está no processo esse é um dos projetos do NADAM porque eles não são fiscais no SACI que criou uma leveira crise mas o fato é que o modelo de cobrança tem que ser dirigido ao devedor o nosso modelo é proteger o devedor é assim o princípio da menor universidade é um absurdo o processo é um absurdo não só tem a opção de piorar o carro vou piorar o salário eu vou piorar o carro isso não existe lugar no mundo nenhum se tu der tu deve cobra e o princípio é o princípio da melhor efetividade do crédito menor efetividade do crédito então é dinheiro sempre aqui é o princípio da menor universidade do devedor o que causa menos onerosidade do devedor é uma lógica produtiva que sinceramente só vem que eu proteger essa é uma lógica que eu acho errada essa é uma lógica que eu acho errada é uma jurisprudência que não premia o compromisso premia o débito e a permanência do débito então isso tem que mudar e modelos de alteração da legislação tem que ser feitos para que dê maior efetividade mais como menos do crédito daí os sistemas indutivos que são super pesados acabam por exemplo eu acho eu o Nelson vai discordar comigo porque se bem que ele é aposentado para ter mudado eu acho absurda as multas que nós temos hoje esses dias o ministro o ministro Celso Mello suspendeu uma lei de Minas Gerais que tinha uma multa de 700% gente 700% sobre o débito parece que é qualquer coisa mas certamente é um absurdo a máxima é 150 nós estamos bem mais baixos nós estamos na parte da média mas é o seguinte o modelo de penalização é para gerar sensação de risco só que também isso gera inviabilidade porque uma multa de 200% 150% e inviabiliza o crédito o produto de cobrança faz aquela passiva de 7,70% então assim todos os processos de acordo e a lei de transação ela não dispensa nunca o tributo ela dispensa as penas não o tributo o foco é pague-se o tributo seu dedo tem que pagar eu posso achar formas melhores de pagar criar sistemas de pagamento achar mecanismos que preduizem mas tem que pagar e eu te falo com toda a franqueta eu já conduzi transações inclusive com o privado e assim os caras vem com toda aquela desculpa desculpa os caras não estou aqui gentil não e vai e vai e vai e vai e no final eles acabam sucumbendo e sai feliz da vida sai feliz da vida porque fizeram um acordo fizemos isso eu vou dizer um devedor que você falou clube de futebol tem devedor mais complicado que o futebol não tem porque o time porque a torcida porque a torcida não sei o que não porque ele está kit altamente personal não pode ser mesmo o Inter mas assim o fato é que os turistas de volta eu já sentei o Roberto Namite o Carlinhos do Atlético todos viam propostas que assim era assim é o melhor dos muros para eles não está não é sustentável não tenho eu assino a cor mas a cor lembrado e foi e foi e foi e foi e vinha e voltava e vinha e no final vou fechar o acordo no prazo razoável pagando o tributo e nesses casos não foi dispensado nem a multa só foi claro o tempo da salaria é possível fazer a cor é possível nós precisamos na verdade é internalizar um modelo de negociação que seja transparente claro comparamos que os precedentes que o benefício não seja por algum tempo pode ser que seja adequada a necessidade porque assim como a lei a Constituição nas organizações e aí a Constituição está tendo a responsabilidade de atender esse princípio de essa área condicional tem que cobrar de acordo com essa capacidade então nesse ponto então nesse ponto o meu chacotou na palavra uma vez do início né sempre do início mas é isso eu acho que não não incentiva ainda mais se construir instrumentos que sejam efetivos da cobrança final do próprio crédito na ausência do processo não foi verdade mas sem delongas passando a palavra para a doutora Fátima pode ficar com seu microfone eu queria só agradecer eu queria agradecer a Associação Brasileira de Ciências Contadas essa oportunidade de estar aqui de ter ouvido vocês de ter debatido e queria fazer um pequeno comentário sobre esse tema da conciliação eu sei que isso é um tema do ministro e que eu estou ficando agora aprendiz seguidora dele mas agora que eu estou na direção do Instituto de Direito Público do IBP na Escola de Direito Brasília o que eu vi é a importância na prática da conciliação eu acho que é uma das poucas faculdades que colocou a disciplina de conciliação como obrigatória e eu vou relatar um fato que eu presenciei na prática jurídica da escola aqui com o TJDF os alunos começam a prática jurídica fazendo conciliação mediação trabalhando nessas alternativas de solução inclusive na fase pré-litrigiosa e me surgiu uma curiosidade porque eles fazem no Distrito Federal conciliação tributária conciliação tributária como é que pode? é aquela questão da indisponibilidade você não pode abrir mão de nada qual é a conciliação? para você ver a questão do diálogo como a questão do diálogo é tão distante que o simples fato de citar os dois para conversar a única coisa que hoje quando não tem uma legislação ainda não está aprovada a legislação da transação das formas alternativas a administração tributária não tem poder para distensar nada a única coisa que ela faz é o parcelamento só o fato de conversar e conceder o parcelamento a quantidade de critérios que foram encerrados e a arrecadação que aconteceu por conta disso é a questão cultural o fato de ficar cada um do seu lado litigando os dois sentam para conversar a única coisa que a administração faz é parcelar e já deu resultado já criou uma outra cultura e está sendo assim uma coisa que está sendo disminuída pela Secretaria da Fazenda junto com o Tribunal de Justiça eu fiquei impressionada com esse depoimento então aí a gente começou a criar a cultura de conciliação a formar conciliadores formar pessoas com a cultura de antilitígio ou seja de prevenir litígio dentro dos estudantes de direito e eu penso que a gente tem um caminho bom para prosseguir aqui com a Academia Brasileira de Ciências Contábeis numa parceria que a gente está discutindo aqui conjuntamente com a doutora Maria Clara para a gente começar a trabalhar no âmbito do direito no âmbito da contabilidade essa mudança de cultura e criar uma interrupção melhor entre os atores que trabalham nessa área muito obrigada pela oportunidade Aplausos 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 Aplausos